Não deixe o mesmo espírito da viagem Que faz a nossa vida crescer Quando tu vai eu sinto falta Tuas viagens gata tem demora E o oceano chora, chora, chora Tu não volta Essas viagens B 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 Se eu soubesse que eu faria tudo por ti Faria tudo de novo como se fosse última vez Dizer a 10 eu te dou a nota 10 Mas se eu soubesse que a história muda Quando eu te deixo no ato em linda e pura Tal como a água atua em limpa e limpa a consciência Com teoria eu praticar Nunca pensei que praticar era a solução Que solução Que desaparece com susto Abrange vários sentidos Que decorrem no tempo Sem ter que matar o passado O passado cheio de brigas Brigas que me tornaram homem muito mais maduro E a nossa vibe fica flex Quando tem sexo E organizar a mesa Pra gente jantar uma vez Garrafas de champanhe por cima da mesa Só pra celebrar e se lembrar Dos nossos momentos Ainda bem que tu chegaste E já passou o verão Porque é muito frio Existente aqui nas nossas mãos E a gente vai pro baile Não importa ser do mundinho O meu mundinho é só tu O teu corpo tem marcas Tu deslisas Parece que tem na neve E a garotada brinca e brinca Parece que é creve E a gente implica Explica tudo Parece que é grave Com sol ou sem sol Ou só a escuridão macia E o nosso estilo tá no au Jacareta arbandidas Tu não tens O mesmo espírito da viagem Que faz a nossa vida crescer Quando tu vai Eu sinto falta Duas viagens Cada tem demora E o oceano Chora, chora, chora Tu não muda Essas viagens 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 Essas viagens